O Céu vai revelar o que um dia eu amarei Vê Jesus de ser o rei, mas o rei que eu amarei O Céu vai revelar os valentes nação E a esse Céu vai revelar O Céu vai revelar o que um dia eu amarei Vê Jesus de ser o rei, mas o rei que eu amarei O Céu vai revelar os valentes nação E a esse Céu vai revelar o que um dia eu amarei Quem vencerá, o sol foi e o sol, o que revelará, eu vou me esclarecer, só ele me conhece, me pode arrederir. Cego, Deus, que a luz me agante, sobre uma cabeça, com o vingos e o sol, o céu me elevará, eu vou me esclarecer, só ele me conhece, me pode arrederir. Agora em vez do Espírito Santo Agora em vez do Espírito Santo Agora em vez do Deus do Espírito Santo Agora, agora, agora do Espírito Santo O arrebatamento da maneira de estar Que o Espírito Santo sempre ganhou de doer O seu exército e o reato também O destino da viagem para você O seu Deus já pronto para receber o salvo O seu Deus já pronto para receber o salvo O seu Deus já pronto para receber o salvo E quando eu chegar no céu O meu Deus já pronto para receber o salvo E quando eu chegar no mar de Israel Eu quero abraçar todo mundo o amém E quando eu conseguir a trinta da vinda Eu quero abraçar todo mundo o amém E quando eu chegar no mar de Israel E quando eu chegar no mar de Israel E quando eu chegar no mar de Israel Eu quero abraçar todo mundo o amém Você vai me chamar, a minha vida é Deus, você vai me chamar Ela é Deus e você pode amar E o céu quer me chamar E o céu vai me chamar E o céu vai me chamar E o céu é o meu portão E a tua janela é Deus Não, não, não 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 Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não O Senhor pode ser reústica O Senhor pode ser reústica Adorando o pão cordeiro Que Deus Santo, Santo é o Senhor O Senhor pode ser reústica Adorando o pão cordeiro Que Deus Santo, Santo é o Senhor Deus pode ser reústica Eu não me atrapalhar Nada vai me impedir Chegar ao céu Chegar ao céu Eu quero ver A paz do Senhor O Senhor Eu não me atrapalhar Corro dos teus olhos Toda a manhã Eu não me atrapalhar 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe.